E aí O demônio foi uma porta Achei uma boneca nessa casa antiga Toca fogo que eu já assisti a Anabelle Quando você começa a piscar eu já digo logo que satanás é você Eu conheço todos os teus crux Não adianta vir pra cima de me chutar reprindo Meu Deus do céu essa geladeira tá com demônio Eu chamo o pató meu Deus Eu escolho Deus e eu tiro o demônio dessa geladeira Eu já ia embora daí, acabou Valeu galera, tô indo embora, fico com vocês aí Ah, mas é a casa nova, nós temos um lá Não, eu fiz uns amigos ali na Cracolândia Tranquilo, vou lá Palhaço para onde? É pra lá? Ô coisa boa, vou pra lá Que isso? O que você achou a merda dessa casa no Airbnb? Até abrir essa porta acabou a viagem Ô demora Que isso? Ô Playtochandão A gente combinou que ia dividir quarto? Qual que é teu nome? Samara? Bora filha Vambora que agora que é a gente Amigo, você viu o cabelo dessa Samara? Seco, seco, precisa de um creme Bora filha, não foi embora ainda não? Não gente, é absurdo isso aqui, não tem problema Gente, passou alguma coisa ali? Quem tá aí? Ai, Cleiton, que susto Gente, tem uma criança aqui Que menina? Ai, demônio bilíngue e fala português Ai, já me irritei já, cadê meu quarto? Ai gente, eu vou ficar nesse quarto com esse colchão duro Eu quero uma cama box Quem apagou a luz? Como é que liga a porcaria dessa vela aqui, gente? Ah, aqui, foi Ai Cadê a Samara que desligou a luz? Que eu vou dar a bicuda nela Uai, que debochada Ainda fica rindo Quando eu pegar a Samara Xandão, para de ser medroso Senão eu vou dar na tua cara também Te achei, Samara E aí, minha filha? Por que apagou a luz? Ah, não vem do ataque de asma aqui não Que eu vou dar na tua cara Xandão, segura aqui Ligar a luz aqui, gente Todo mundo para a cama, viu? Vem, Samara Vamos botar um gelo na sua cara Vamos fazer a skin care antes de dormir, Cleiton Vem, Samara Que sua pele também está precisando Quero ver alguém fazer eu dormir nessa merda Quem me derrubou da cama? Tem alguém aí? Pelo amor de Deus Se tem um fantasma, puxa o meu cabelo Samara, você que é amiga do diabo? O que ele está fazendo aqui, hein? Que que foi? Que que foi? Os capirotos sequestraram o Xandão Eu vou lá dar na cara deles Mas primeiro eu vou terminar a barba Eu não vou descer isso não Ah, tá Eu vou contar até três para você subir Se eu tiver que descer Vamos lá nessa merda Salvar esse Xandão logo Vai Vai na frente, Samara Que você conhece o lugar Não me irrita Samara, você apagou a luz de novo? Que eu vou dar na tua cara Gente, estou sem sinal E é teen Meu Deus, o que que é isso? Seguinte Você e seus capirotinhos Sequestraram meu amigo Como que a gente resolve aqui o babado? Não estou entendendo merda nenhuma Samara Traduz aqui Pera aí Traduz aqui Amigo, não dá para te entender Essa voz de fumante Isso é baixo de quem fuma Que tem uma voz assim O sangue de Jesus tem poder Não, tem mais paciência não Tô velho com essas coisas, gente Bora, vamos Todo mundo Ai, com licença Quando a gente foi alugar a casa Era assim não As coisas que... Gente, disfarça A boneca aqui atrás mexeu A boneca aqui atrás A merda da boneca Gente, isso não é normal não Deixa eu ver essa boneca sapateando por aqui Para você ver se eu não dou uma bica nela E aí eu falei para ela Sadumé satanás Nunca mais Cleiton Eu deixo vocês alugar a casa Nunca mais Cala a boca Samara Gente, não é normal essa boneca ficando Ai que debochada Samara, qual que é o nome dela? Chanabeli Vamos lá dar um pau nela E aí Chanabeli, você não é a boa? Tá repreendido satanás Pera aí que ela vai ver Ai, solta o meu cabelo em nome de Jesus Meu Deus, sai de cima de mim Corre Gente, eu já passei por aqui Gente, ai que humilhação Nós estamos fugindo da boneca Você tá fugindo por que Samara? Não é sua amiga? Eu não tô com medo não Cleiton, Xandão, Samara A gente precisa bolar um plano para matar a Chanabeli Eu tive uma ideia A gente vai tomar essa casa de volta Fazer você pirar daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de Xandão Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de Xandão Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Tchau